Aqui para dar uma dica para vocês, aquela diquinha rápida, o poder da babosa. Você sabia que tem mais de 200 tipos de babosa? Pois é, isso aqui, que é o aloe vera, ele serve para tanta coisa, antibactericida, antifugicida, aumenta o sistema imunológico, é ótimo para gastrite, para úlcera, quem faz radioterapia, quem faz quimioterapia, é excelente. E uma dica, se você está fazendo quimioterapia, se você pegar o gel da babosa ou spray de babosa e passar após a quimioterapia, é excelente para evitar queimaduras, tá? Então, a babosa, além de ser um poderoso antioxidante, antibactericida, antifugicida, aumenta o sistema imunológico, é ótimo também para herpes, para úlcera, gastrite, fraqueza, próstata. Olha, para a psoríase também dá um efeito extraordinário, que pode usar tópico e pode tomar. Mas eu quero falar para vocês sobre uma grande novidade que surgiu agora. Além do suco de aloe vera que a gente toma, que é ótimo para tudo isso e para prevenir várias doenças, agora tem a cápsula liofilizada de aloe vera, que é a babosa, tá? Que é maravilhoso, fácil para você usar e ela é muito mais potente, por quê? Ela é liofilizada, então ela é muito mais concentrada. Você vai tomar uma cápsula dessa aqui, ó, duas a três vezes por dia. Isso aqui é uma fonte de saúde maravilhosa. Nossa, eu tomo todo dia duas cápsulas. Já tomei a minha hoje, tá? Que tal você adquirir esse produto para você fazer uso e prevenir inúmeras doenças e ajudar também a combater, tá? É só você ligar 011-2950-2304, 011-2950-2304 ou entrar na nossa loja Emporio André Rezende. Lá você pode adquirir esse produto e vários outros. Um abraço a todos e até a próxima dica. E aí